Gosto quando cê me olha Quando eu deixo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de Oh, pra que ficar dando show Se minha positiva e se, oh, voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando show Se minha positiva e se, oh, voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Prazer Arrasta a cadeira Eu quero te ver dançar Te ver bailar Até cansar Você gozar Nossa sintonia de Outras vidas Diga o feitiço que você jogou em mim Horas e horas de amor E eu nem quero o fim Fechou minha cama marcada Completamente obcecada Quando eu lembro dos lugares que você beijou Fico molhada Oh, oh, oh Pra que ficar dando show Se minha positiva e se, oh, voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Pra que ficar dando show Se minha positiva e se, oh, voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Prazer